E aí pessoal, contos do libido aqui, e não, eu não morri, eu simplesmente dei uma pausa nos vídeos pra organizar umas coisas e, enfim, tirei umas pequenas férias aí. Mas tô de volta, agradeço a compreensão de todos vocês, a gente não terminou, ainda nosso rolê. E apesar de a gente tá mais perto do que longe, não falta tanto, tanto assim pro final do jogo, a gente já tá na última área, que é essa terceira DLC, e isso aqui a gente já viu no episódio passado, é descrepeitado esse evento. Mas vamos lá, é... Isso aqui vai dar tudo trancado, mas eu já vim aqui antes, então tudo faz. Essa área aqui vai tá onde você deixa suas prisioneiras, caso você faça alguma traquinagem na terceira DLC. Não que você deva, né, mas se você fizer, elas vão vir pra cá. Novamente, os vídeos eles deram uma pequena parada e tal, mas eles vão voltar, vou tentar postar um por dia, ou pelo menos um a cada dois dias, na medida do possível. Mas sim, eu quero rushar. Eu já tô fazendo um vídeo sobre a Lore. Só tem um vídeo, um vídeo antes pra sair, que é sobre o Steel Wakes the Deep, um jogo de terror bem interessante. Mas, fora isso, acho que a nossa série já há uns 5, 4 a 5 episódios eu acho que ela consegue, a gente consegue chegar ao fim. Mas vamos lá. É... Droga. Eu recomendo não lutar contra nenhum inimigo, na real, nesse jogo, nessa DLC, a menos que seja extremamente necessário. Colaborador incrível. E é isso. Não precisa falar com ele. Ok. E, novamente, isso, você tem dois caminhos. Você pode pegar o caminho acima, que é o caminho do leão, e pra baixo é o caminho do unicórnio. O caminho do unicórnio, ele é mais fácil, mas não tem toda a recompensa. Já a leoa é o modo hard, mas dá muita coisa. Mas, a nossa momi, maravilhosa, a leão branco Leiden, é a nossa waifu da vez, então, sim, a gente vai com ela. Tá na minha boca, idiotas. Meu convidado, comportem-se. Peço desculpa pelos meus irmãos mais nossos, a competição pela coroa deixou todos eles animados. Sou o Leiden, a chefe da tropa, Ravenous Fang. Desculpa por ficar calada. Queria ver se você é forte ou fraco. Os fracos cairiam e morreriam, espumando apenas pela minha presença. Comparado a isso, você é forte. Estou surpreso de você poder ficar calmo num corpo humano. Despertou meu interesse. E junte-se ao meu bando, sim? Estou juntando peças pra competição pela coroa. Quero seu poder do meu lado. Não vou pedir que você decida na hora. Vou manter o espaço aberto pra você. Vou me juntar a ela. Essa é a resposta que eu queria ouvir. Tenho expectativas pra você. Eu me juntei a Leiden. Seus tolos, não sabem quando parar? Vocês ousam argumentar em minha decisão? Falem contra mim mais uma vez. Vocês vão aprender a nadar amarrados numa pedra. Não se preocupe. Se você é um macho tão bom quanto eu espero, seremos uma família em pouco tempo. A partir daqui, vamos ao norte. Atravésse o campo de neve. Atravésse o vale. Aponte para o castelo branco. E apodere-se da coroa na costa nele. Vamos avançar atrás da nevasca. Aqui, se você não quiser morrer, eu congelo até a morte. Eu não vou te ajudar se você cair no meio do caminho. Os fortes vencem pela sua própria força. Vai lá. Ok. Basicamente, a gente vai ter esse campo de neve. E aqui a gente vai ter nevascas. Siga para o norte. Qual que é o rolê aqui? Quando você tá... Quando a nevasca brilha, quando ela brilha... Eu vou mostrar o que acontece. Vou até salvar aqui. Para a gente ver o rolê que a gente vai fazer. Deixar a nevasca voltar. Ó. Se a gente ficar aqui parado... A gente não consegue ver nada. E tem grandes chances de ser atacado por inimigos. Porém... A gente pode... A gente pode... A gente pode... Se esconder... O lincorne ali... Usando algumas... Ih, lá vem bicho. Algumas tácticas. Usando a pedra de gelo. Pronto. Esquivo, esquivo. Opa. Bicho invisível. Não também. Ok. Vamos dar uma vez por três. Ih. Achamos o igloo. No igloo vai ter essa menina ali. A gente não vai falar com ela agora. Precisa não extrair a questline esquerda. No caso, a gente já encontrou o bagulho. Então, a gente vai pra direita. E cima. Ah. Ok. Fui grancado ao vivo. Aqui. Chegamos. Ao sul daqui. Tá. O que é que tem ao sul daqui? Cavalo-se na gente. Muito bicho. Outro bicho. Vários bichos. Ai. Viu? É por isso que eu falei. É por isso que eu falei pra não tretar com os inimigos dessa DLC. Eles são um pouquinho fortes. Ah, era o igloo da menina. Putz. Sai, bicho. Só retomar. Zoom. Ai. 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 Ok. Não segui em frente. Tô suave. Nada. Nada de ruim aconteceu comigo. Nem morri. Louve a fogueira. Ó. Eu me sinto... Eu sinto isso. Meio fraco, mas nada há dúvidas. No entanto, para Karnak, isso não é nada. Eu estou aqui pra obter a coroa. Sendo mais abissível, a Anse em sua marcha, enquanto ele cruza a ponte das correntes e enfrenta o monstro. Esse está ligado ao próximo capítulo. Hã? Você de novo? O que você quer se tornar minha assistente? Me dói dizer isso, Tamiro, mas não importa o quanto você tenha sucesso, você nunca alcançará o meu nível. Esse é o jeito do mundo. Nem todos nascem com um talento tão grande quanto o meu. Karnak, o caçador de fantasmas. Comilho de confiança e cruzou os mares demoníacos, um homem afiado o suficiente para fazer até mesmo o grande homies olhar com espanto. O som desse nome vira cabeças com inveja e faz espíritos virarem as costas e correrem para salvar suas vidas. Para perguntar o nome de Karnak e o caçador de fantasmas, duas vezes vai se humilhar. Que snob! O que foi isso? Essa vira-lata maldita. Desça daqui. Você. Show, show. Quer provar sua coragem para mim? Atravessa a ponte e determine o verdadeiro culpado por trás do grito que ecoa pelo vale. Tá bom. Muito alto. Floco de neve. Agora, aqui, você vê. É preciso correr o máximo que você pode para se manter no mesmo lugar. Rapidamente para a próxima praça. Você não se esqueceu do anel da Gatishai, não é? Deu nunca. Miau, Veloso. Você é esperto. Deve ter puxado seu dono. Ah. Linda vista. Cuidado com morte porque é da frente. Adeus. Príncipe do Inferno. Ih. Príncipe do Inferno apareceu. Loco, louco, louco. Há um pombo. Um pombo preto. Ansioso para pular na raça espalhada. Pobre pombo. Seres humanos são viciados em entretenimento. E eu tenho que continuar alimentando-nos. Delicice comia 150 jogadas. Ok. É, vamos lá. O Príncipe do Inferno, né? O... 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 André de Lorde. Aqui ele está representado como esse ser... Bem misterioso. Eu acho muito foda o design dele. E... Só tem um problema com ele. Que ele tem algumas fights bem difíceis. Porém... Porém, todavia, entretanto... Ele é muito fraco a atordoamento. Ou seja... Se eu tirar a evasão dele e dar porrada nele... Ele fica estumado... Permanentemente. Então, essa é a fraqueza dele. Por isso... Eu recomendo que você simplesmente desça o cassete nele com a âncora. Que tem 80% de chance... De atordoar. Então... Meio difícil eu não conseguir estumar ele. Não importa a idade. É sempre a mesma coisa. Acertos são celebrados. Fracassos sindicularizados. Não tenho a intenção de me tornar um bobo da corte. Não existe essa intenção de forma alguma. Ok. Ele puxou os caras no meu turno. Não é foda, né? Ah... Essa galera, velho. Essa galera. Ah... Vou ter que usar... Outras estratégias. Não! Não foi... Me... Eu não usei isso, pô. Tá. Não foi exatamente isso que eu usei. Mas tudo bem. Eu vou ter que me buffar. Não tem jeito. Vamos ter que jogar a sério, família. Vocês sabem, né? Teremos que jogar sério. Paredes de carne. Deixa eu ver o que mais. Ah... Um bobo foco é mais. Isso aqui. Isso aqui. Cadê? Cadê? Come o bichinho. Come isso. Come isso aqui também. Pronto. Pronto. E por fim, usa Phalanx. E aí, próximo turno, a gente... Volta com tudo. Aí. 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 da puta, eu não fui o stunado o stun tem que ser arrombado, mata o outro tu ta stunado porra, fica stunado caralho ah quer saber vamos só tankar tudo mesmo e matar esses arrombados vou anular todos os meus debuffs vou dar de spell e tomem e tomem e ai e ai e ai esses do anel do da abóbora cadê cavaleiro abóbora o anel do e isso eu já vou usar de spell eu vou e 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 eu volto eu volto a vida agora no máximo eu uso e isso aqui para ficar vivo e e e orgulho do cavaleiro pronto e o orgulho do cavaleiro troca e para minha outra arma cadê e e e e e continuo batendo nele até ele morrer e 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 mais um pouquinho mais um ai mais um e 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 Oh, mata esse urso, filho da puta Morra, urso, filho da puta Toma, toma, toma Toma, toma É isso É, aqui a gente não deve ter muito mais problema Só matar esses arrombadinhos rápido Morre Ganhamos Outro boss aqui, vamos salvar Ah, e pra essa boss fight Aliás, pra essa boss fight Eu recomendo Que vocês usem O anel da gata de Cheshire Cadê? O anel da gata de Cheshire Vou trocar aqui no lugar do cavalo de abóbora Da gata de Cheshire Porque esse inimigo, ele te dá alguns debuffs Que se você tomar dano de queda, você morre Vamos lá Vento de Winterbell apareceu Domínio sem vento, a coisa que andava sobre o vento Ataque básico desabilitado É vazão física menos 100% E defesa menos 70% Ou seja, reduziu minha defesa toda E não tenho o ataque básico Ou seja O que nós vamos ter que fazer é Buffar Óbvio, né? Se buffar, sempre E depois Nós vamos usar isso aqui Vamos se buffar Eu preciso Preciso Eu preciso de algo Pronto Isso aqui O louco Vamos lá Óbvio 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 Ai, sem de sobreviver esse turno a gente consegui vencer agora e ganha 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 mais um não mais um pouquinho Ah tá talvez de agora nem a luta rápido ganhar luta rápido ganhar luta rápida mal possível aí Ok ganhamos rápido a alma do vento de intervalo encontrado conseguimos Ei tudo bem aí eu sou muito imprudente a sua parte pensar que você realmente iria esse frio deve ter ouvido um ser humano para normal por aqui tem certeza disso eu posso dizer com certeza você estaria morto se você o conhecesse se escapou para o boca da morte eu já o venci qual isso é incrível deixa eu lhe dar isso você parece um tanto delirante ele me deu um sedativo vem ainda assim deve elogiar sua bravura se nada mais você aparecerá em meu contos de aventura do Caçador de Fantasmas Karnak como um audacioso com desrespeito pelos perigos do tipo para normal você vai estar no meu livro algo para se orgulhar esteja grato apenas pare o que é você ou tem questões de direitos autorais também no entanto você vai se arrepender você realmente vai bom então eu vou procurar coroa vamos encontrar novamente aquele famoso bucha que acha que é foda quando a gente que é o verdadeiro foda então você matou o externo significa que sua força realmente tudo o que acreditei acreditei você é incrível e só para estar azul de frio você deve estar com frio vem eu vou te esquentar óbvio vem me esquente me esquente mamãe hum hum toma eu estou envolto no calor envolvente da lei nem surpreendentemente ela me segura com a força suave quase fofa eu gosto do poder gosto dos corpos fortes então eu quero ver mais o seu poder é por isso que eu joguei você de um penhaço para ver se você podia subir de volta desculpe o castelo branco está logo à frente eu já mandei meus irmãozinhos começarem a invasão não vamos fazer esperar e é por isso que essa volta é a melhor e aí eu tô eu tô doido eu tô meio loucura aumenta muito o seu dano porém ué e o pelado o que é isso pô tava pelado ali e é por isso que e eu uso geralmente esse telhoso o MP se torna zero não nesse aqui não o cavaleiro abóbora de novo vamos e usar um sedativo procurar loucura né e rodar um pouquinho para a gente e se aquecer e bom é isso fala você viu que ela falou ah você derrotou o externo né o externo no caso ela se referia ao alter one ou o pode ser trazido como externo também mas é uma divindade lovecraftiana que é conhecida como Itacoa ou e ele é um deus do frio e do vento e ele é presente a mitologia lovecraftiana e aí a gente acabou de enfrentar ele e da porrada e derrotar ele e ora ora se não é algo nisso você é uma tola por vir aqui e me confrontar novamente eu já não tive em cima uma vez e não beijo não precisa de coroa para proteger esse país lutarei até o fim esqueça as palavras bonitas você só quer a coroa para si mesmo nada mais e a rainha falhou entender minha visão não tem escolha não você pegar a coroa estabelecer uma nova ordem o laden você só precisa morrer eu estarei sendo vista como heroína por pessoas estantes por favor você gentilmente morreria pelo bem desse país não fique arrogante sua erva daninha você acha que um fracote como você pode me derrotar e lutem por Winter Bell Toma Toma e é isso castelo branco loucura de novo calor requerido e é isso a gente tá aqui no Winter Bell gatinha uma feminista obstinada e uma terrorista com gosto pela destruição as não são a combinação perfeita para matar uma outra e os atores ligados às engrenagens trabalham conforme os dítamos do relógio ele mais lamentáveis não importa o quão esperadas elas fiquem a coroa está fora de alcance miau e aqui no caso a checha ele falando sobre e não importa o quanto elas tentem elas são atores da peça e elas nunca vão conseguir a coroa porque nenhuma delas é a protagonista elas só são tipo atores porra frio tá muito frio eu quero foder me der um homem em um certo momento estamos transformando em um aquecedor de cama e uma caixa de gelo minha pele úmida está rachando para a neve eita fala assim não pode a brisa gelada faz esses chás congelarem chás gelados fazem a chemise desses três congelados por isso que essas três pulgas livres o que achou a peleira foda-se o que o que a hora de ir né o guerreiro de inverno apareceu eu não coloco me dá meu minha coisa ó o cara não foi estudado morreu cuidado com a emboscada a frente não é um atalho me dá meu me dá uma peça comigo pronto castelo branco Pronto Aqui tem esse aí que tu tá Ué, dois Não, os dois vão tomar, então Toma, 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 toma Ah, porra, seis hits dessa vez Ok Só não deixar eles jogar Sério, tudo isso por uma alma verde Emboscado Eu não recomendo lutar com esses bichos não Esses bichos são chatos Uns bichinhos arrombados, velho Ai, me deixa pra isso Equipamento à frente Pior que tem, né Hum Ó Ele só tem vida pra caralho Mas Fora isso As brigas mais emocionantes que você vai ver Nesse jogo Ó Muita emoção Vocês viram? É um guerreiro invernal Interessante Vou embora Não, tu não Sai Sai Ai Sai Sai Esses unicórnio Chato Também Não Filho Da Véi Ah, foda Só tem que lutar, né Ah, é? Pera aí Quer desviar de mim, rapaz Ô, pera aí Cortou o mestre, então Ô, vai Desvia de mim aí, velho Arrombado, velho Coi, 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 coi Não, sai Sai Deixa eu pegar meus itens Bicho chato Para Para de me seguir Sai, demônio Sai, porra Me deixa, desgraça Obrigado Pronto Campo de duelo Tente Anel do medo Ok É uma boa sugestão E a gente realmente vai seguir Essa sugestão É, o próximo Boss vai ser A A Unis E pra ela O que é bom Acho que a metralhadora de ranço Com o anel do medo Realmente Agora só achar o anel do medo Aqui, anel do medo Rancos de medo 50% Existência a medo 50% Por quê? Porque eu ia esquecendo Tem um evento Antes da gente Vir pra cá A gente tem que explorar Algumas coisas na cidade Inclusive É Quase trolei Fui rever aqui No negócio E basicamente A gente tem que fazer Algumas outras coisinhas Antes de ir pra lá Explorar mais a cidade No caso Pra cá Vem pra cá Não Gancada Ouça Não Na ponte Opa Arma errada Gancada 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, para evitar chateação, vou simplesmente fugir, foda-se. E é isso. Vou pegar os itens aqui. E... Pronto, a gente tem que ir para aquela porta ali, ó. Agora, como chegar lá? Como chegar ali? Tá, eu vou procurar aqui e já volto. Ok. Consegui achar o caminho. Era só ter subido naquela casinha e ido para o outro lado. Aqui tem uma passagem secreta. E vai ter o Karnak aqui. Não se aproxima de mim. Você encontrou essa sala escondida também? Bom, naturalmente eu fui o primeiro a encontrá-la. Olha ali. Vou montar a pessoa luz de tesoura. A coroa poderia estar dentro dela? Devo ir lá e abri-la? Você vai dizer para ele não abrir? Não, não, não. Não vai. Volte. Certamente eu tenho um aprescimento sobre isso. Seria impensável que a cora pudesse ser obtida tão facilmente. Seu conselho me ajudou a limpar a minha mente. Você tem meus agradecimentos por isso. Vou indo. O resto é com você. Se eu colocasse você no meu livro, você seria o assistente mostrando muitas promessas. É, e é isso. E a ponte é falsa. Se ele tivesse ido, ele teria... ...ido de Vasco. A gente não vai para lá por enquanto. Momento. Tem esse caminhozinho aqui. Oh, porra. Ai. Nanel, pedra do gelo. É isso. Tem esse aqui também. Tem esse aqui. A gente vai vir até aqui, ó. Templo. Pega a alma do antigo. Então você veio, pai. Como pode ver, eu não sou o Kai. Apenas um falso feito por Gerda. Seu coração se partiu depois que ela perdeu o Kai. Ela se trangou em seu próprio mundo solitário e desviou os olhos da realidade. Viu os olhos lindos e brilhantes dela direcionados para mim. Uma farsa lamentável. Dói tanto que não consigo olhar. O Gerda vai chegar aqui muito em breve e eu vou me transformar em seu Kai preferido. Antes de isso aconteça, quero que você me mate aqui agora. Tudo vai ficar bem enquanto eu estiver fora. Ela vai me procurar. Eu sei. Mesmo que eu nem devia existir, mas não vai durar para sempre. Ela vai encontrar uma felicidade diferente e um dia ela vai me esquecer. Por favor, pai. Você realmente está aqui, certo? Se isso não é uma ilusão, tenho certeza que eu posso vê-la. Basicamente, ele vai pedir para a gente matar ele. A gente vai matar ele. Obrigado. Toma. Ok. E agora a gente pode interagir com a Gerda. Que é aquela guria que a gente falou com ela lá no começo. Que eu nem deveria ter falado com ela naquela hora. Mas eu falei. Oxe. Socorro, estou preso. Ah. Então, é. Não era para a gente ter falado com ela, mas eu falei. Então, não tem mais o que fazer. Mata esse mímico aqui. É um pouquinho parrudo, né? Ai. Mas uma hora ele morre. Tá, peraí. Eu vou me buffar, então. Não é esse. Esse. Me dá porrada. Toma. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. O mímico, ele não tem muita velocidade. Então ele não consegue alcançar a gente, basicamente Mas ele tem vida pra caramba Que em todo bicho dessa DLC Aí Que em toda criatura dessa DLC Essa porra tem uma quantidade Ridícula de vida E é por isso que tá demorando tanto Se eu gritasse, seria mais fácil, né? Ai Mas ele vai morrer agora, então tá bom Fragmento misterioso e o anel do indomável Esse anel vai ser muito útil E a gente meio que vai precisar dele Então vamos lá Aqui pra baixo a gente vai ter um caminhozinho Vou só pegar esse aqui Neo Bora Explorar aqui mais pra baixo Jardim Branco A gente quebrar a imunidade de Spell A gente não vai vir pra cá agora Apesar de um velho inimigo Residência Astrells necessária A gente não vai vir pra cá agora Só vir aqui pra gente pegar esses itens E eu vou voltar usando O Cadê? O poço da serpente rumo lá Pronto Um pro vale sem vento A gente vai atrás da guria A gente vai atrás da guria A guria que tava lá no rolê Então vamos lá Esquivo, esquivo Esquivo Achei Abismado, bom dia pra você Estou feliz e aliviado em vencer hoje novamente Vamos aquecer juntos Junte-se a ela Ok, voltamos Teve uma pequena cena de putarias aqui Leve Abismado, você tem família? Não Eu tinha meu pai Eu amava muito, muito mesmo Mas um dia quando ele estava caçando Ele foi atacado por uma fera e morreu Então eu tive Kai Eu estava sozinho por tanto tempo Mas o Kai me salvou da solidão Me animou Se há muita malice no mundo Devemos preenchê-lo com a mesma quantidade de bondade Um toque de bondade vai aquecer qualquer um Deveria ter se tornar amigo Então, eu matei o Bicho Eu queria encontrar o meu querido Kai Resgatar o da Rainha da Neve Eu vou indo Ok Tá, aí ela vai lá pro rolê E agora a gente vai atrás dela Também Volta o ovo Aí da fogueira a gente vai lá pro Lá pra cidade Castelo Branco Tá, é agora que eu já sei o caminho Porra Ai Sai, meu Deus Me deixei em paz Eu só sou um transiúte inocente Vou passar aqui Mas isso aqui não tem como desviar não Isso aqui é só Quando você clica em fugir Você consegue meio que Passar por dentro do Dos bichos Então Evita combate dessa forma Tá, tá Pra cá Aí sobe Não Desce aqui Aqui Segue aqui Tá, esse caminhozinho Ele é meio chatinho Mas Você se acostuma O único caminho pra felicidade É a morte Se a gente matar Mate Abismado O que eu faço? Não consigo encontrar o Caio Nessa sala O Caio Ele deveria estar aqui Já nos cruzamos em algum lugar Ele foi pra uma cidade distante Se ele estiver em perigo Meu Deus Quanto a opção de uma E isso Não mata E clica em Vamos procurá-lo juntos Eu já estou cansado Não consigo mais andar Eu caminhei por tanto, tanto tempo Vou estar procurando seu querido amigo, certo? Anime-se Vamos juntos Todos nós iremos ajudar a encontrar seu amigo Abismado Muito obrigado Tenho certeza que poderia encontrar o meu Caio Desculpe Realmente sinto muito por incomodá-lo Você ganhou com os de fada A garota da neve E é isso A questline dela É concluída Dessa forma A gente pode voltar lá E seguir nosso caminho Pra verdadeira boss fight Uma das boss fights Mais difíceis do jogo Inclusive Mas Vai dar certo Vamos lá Vai seguir aqui Eu já abri o O caminho Será que dá pra passar aqui? Não Já abri o caminho aqui Então a gente vai só passar aqui A gente vai se bufar aqui em cima Vamos lá Vou salvar aqui Vou usar O perfume da garotinha Pra ficar O Tinte anel do medo O anel do medo Ele é bom Ele é bom Porque o Porque é um teste Essa boss fight agora A gente vai lutar contra a Unis E a Unis consegue esquivar Muito Muito fácil Dos nossos golpes Por um motivo que vocês vão ver Já já Então Então o anel do medo Ele inflige medo Que diminui a chance De você esquivar De golpes E tudo mais E é bom Outra coisa que você pode fazer É o anel do atirador Que aumenta a sua pressão Em 60% Isso aqui Eu acho que vale mais Do que o anel do medo Porque o anel do medo Ele reduz Em 50% Já o anel do atirador Aumenta em 60% Então é um buffzinho a mais Já pra arma Que a gente vai usar Eu não tenho certeza Mas na dúvida A gente vai sempre começar Com a espada de Andor Porque ela sempre vai dar Uma ação extra pra gente Então a gente entra Com a ação extra E no meio da fight A gente troca Pra arma que a gente Realmente quer usar Então é isso Vou salvar aqui Onde eu tinha salvo E vamos lá Vamos lá então Ah, amor e direitos Deveriam simplesmente Serem dados a todas as mulheres E somente as mulheres A rainha branca é cega Com a realidade Eu adorava a bela e racional Rainha branca E ainda assim Um homem vulgará Deixou louca Tão cruel que a nauseante E não conseguiu conter As lágrimas de frustração Você vê que sabendo Do objetivo da Lady Aquela férias Está tentando arruinar O Interbel Ela quer que todos os inocentes E fracos Sejam consumidos pela violência Por favor, mantenha a simpatia Se ainda resta um fragmento De consciência em você Você deve matar a Lady Faça isso Antes que seja tarde demais Você foi engolido Pela luxúria também Não foi? Se ninguém é anado Por aquela mulher vulgar E sem vergonha Em sua armadura obscena Que realçava os seus peitos Que desgraça que você é Tem o que fazer O que é justo Lamentável porco macho Ajoelho e se tira Diante da pureza É isso Tenho orgulho de ser A que mais merece A rainha dessa terra Tudo que é sexual Deveria ser banido Se eu não falar Quem vai proteger esse país Nunca permitirei Que as mulheres Sejam devoradas Pela violência Todas as mulheres Que podem desempenhar O papel de mãe Devem ser visto Como deus Enfim, ela é chatinha E a gente vai Descer o carcete nela Domínio branco A gente vai ter A gente vai ter que descer o carcete nela Normalmente Com a A A O nome Boa Tivemos sorte Com a A A âncora A gente consegue usar A estratégia de stun Mas aí Ela vai lutar De volta E Quase Fum Ó, gente Ah, minha armadura Não Ah, velho Minha armadura Não Lulou Foda-se Tá, vou voltar lá É, eu tô com a minha armadura Não tô Tô Bom, então 80% de chance Não foi dessa vez Fazer o quê? Acontece Ok, parte 2 Vamos lá Sei lá o quê Vamos lá É, estratégias Se a gente tiver sorte suficiente A gente consegue ganhar dela Só usando a âncora Mas os golpes pra eles acertarem Ela tem uma chance de Desviar muito alta Como vocês podem ver Mas É Se eu acertar ela Duas, três vezes É bem possível Que ela fique stunada Mas tá difícil Tá difícil de acertar Vou usar dispel Acerta, pelo amor de Deus Volta Voltei Ai Ok, voltando de novo Vamos tentar usar os dois debuff Então Já que não importa muito Quantas vezes eu acerte Tentar usar os dois anéis juntos O do medo Pra diminuir a esquiva dela E o do atirador Pra fazer eu conseguir acertar Cadê? O anel do medo Ou Ah, se não funcionar Eu troco pelo Anel do cavaleiro Abóbora E aí Utilizando A âncora Eu dou dois hits Ao invés de um O que aumenta Em 50% A minha chance De Acertar ela Né? Não sei Considerando que ela tem 50% de chance De desviar Não, 40 Porque a minha evasão Aumentou em 60 Minha evasão não Minha precisão Foi mal Não, já fiz besteira Já Seguei pra bater com essa espada Ela nem vai acertar Tá tudo bem Vamos lá Foi só o turno extra Só o fair play Ok Ok, ela ficou com medo E eu tô com o anel do esgato Sniper Então a precisão Tá bem melhor De acertar Calma aí Meu turno Meu turno Ai, não foi meu turno Que merda Volta Tá Quando chega nessa Segunda fase O esquema É Fazer o que? A gente vai jogar Facas Cadê? Facas de arremesso Pronto A gente vai jogar Facas de arremesso Aquela que Aquela que Bater de volta Quer dizer Aquela que não Bater de volta Não Não O que eu tô fazendo É pra usar só o item Aquela que bate de volta É a A verdadeira É tu? Não Peraí Não foi afetado Não foi afetado Não foi afetado Eu precisava usar esse item Obrigado Ai Tchau, tchau. Tchau. Vou tentar uma outra alternativa. Tchau. 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 Muito nessa luta, só Tanquei, 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 tanquei Aí quando a gente pegou o Fúria Frumiosa Ah, isso dói Como ouso me ferir Você é apenas um homem, apenas um macho Apenas um macho A perda é sua, Unis Lenin, você deixou duelo pro seu servo? Covarde, hipócrita Vá dia sem vergonha Eu já te venci antes E agora você perdeu pro meu irmãozinho também Você entende o que quer dizer? Ah, ah, ah Não podemos conversar sobre isso Nós somos nós duas mulheres Temos que ser capazes de nos entender Eu me importo com suas ideias santas Quanto eu me importo com a areia Você não tem poder pra apoiá-las Então você acenda com sua reivindicação E pra mim, isso é uma monstruosidade Mas você quer a minha resposta A sua pregação Somos todos os animais, apenas movendo carne e sangue Será que isso é uma diferença trivial? Espera, não, já chega Não quero mais ver sua miséria Toma Você fez bem ao derrotar a Unis Ela já foi uma renombrada duelista da nobre família Unicórnio Apenas uma sombra disso Permaneceu no enduto Você vai destruir esse país? Sim, desculpe por não ter te contado O que eu quero É triturar esse mundo preso à lei Ao pó Eu quero um mundo onde ninguém seja contido Um mundo livre Onde o poder é o certo De volta a como os animais eram e deveriam ser Livres A rainha branca abandonou esse país Pelo amor de apenas um único homem Tudo que resta são pessoas comuns Gananciosas pelo trono Não tenho intenção de colocar a coroa Aqueles que se sentem em trono Estão fadados a cair Então eu quero quebrar a coroa em pedaços E fazer um mundo para os fortes Eu quero viver nele Juntamente com minha família Nada de bom? Hum Tá bom, eu quero viver com você Eu também quero viver minha vida com você Gosto de ver você E da sua força Então eu não quero te antagonizar Pra mim, lutar é o modo de vida Por favor, entenda isso Se puder O que resta é tomar a coroa Ou os irmãos estão esperando por nós Eu vou na frente Ok? Vamos pegar a alma dela Merecido E esse episódio vai ficando por aqui Muito obrigado por que você acompanhou Foi bem difícil essa luta Meu Deus Mas no fim Tudo deu certo E... É isso As próximas lutas Vão ser mais interessantes E eu presumo aí Que ainda vão ter alguns 3, 4, 5 vídeos no máximo Pra antes da gente terminar Então muito obrigado E vão ficando por aqui Todas as outras cenas vão estar no privacy E é isso Vou fazer um mega compilado E postar lá Logo Logo, logo Eu sei que o prazo está meio parado Mas ele vai voltar Juntamente com o canal também Então muito obrigado E até a próxima Falou! E até a próxima